E aí amor, você vai viajar amanhã mesmo? Por quê? Tô te perguntando se você vai viajar amanhã ou não Pois, eu volto na terça-feira Oxi, quem vai ficar cuidando de mim? Oxi, a vizinha vai vir aqui pra cá, tô ensinando pra ela como é que faz as coisas Ah, eu também não tô aqui Cê tá brincando? Cê vai deixar a vizinha pra cuidar de mim? Por que que você se animou? Oxi menina, não me animei não, amor, porque foi triste, vida Ai, ai Ué, mas pode deixar que ela vai cuidar de mim, eu vou cuidar dela, tá bom? Salve o vídeo e baixe o Quai pra assistir a mais vídeos deste criador